Stop Recording Stop Recording Aqui é a zona, acho que tem isso Estamos chegando aqui já Perto da enterradinha da Regulador verde De muitos lados Mais um pouquinho A gente chegando De novo esse lado A gente reparou A setecentos e cinquenta metros Vire a direita Na Brasil zero 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 Anel Rodoviário Leste Isso ai Enrolar velho Sete e meia 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 Vire a direita na Brasil zero 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 Anel Rodoviário Leste Vem de ver eu chego Tão tem dezesseis Se Deus quiser Chega Vem de ver Sinto passando aqui nove horas Dez horas Estou passando mais cedo Sai de cara ai A placona ai Ah moleque Agora mais Agora está com seus sofrimentos Um monte de carros os caroços oito quilômetros e virar à direita no acesso ao posto o que você quer passar no posto aqui já Então pessoal, acabando de acessar aqui o anel de Cotoro de Montes Claros, 7 e meia de hora, chegando aqui em Montes Claros, aqui anel de Cotoro. Falou? Por enquanto tá vendo filho aqui. Não tinha nem um carro lá pra cima não, 35, mas a gente tá aqui agora, que pede muitos caros já. Falou? Tá agora? Tá agora aí, mas isso aí. Então, o combustível, eu acho que eu peguei o mais caro ali, foi no grau ali, 3,96. 3,96, foi no grau. 3,96, foi no grau. Por isso que vamos aqui já e muito tarde já Ele também é muito tarde já Música Calma pessoal, acabando de acessar aqui o anel de motor de pontos claros, hein? 7h30 de hora, tirando aqui um ponto de prazo que nós comprovamos Pera o som aí Quanto a grava é daqui? Não tinha nem um carro pra cima não, tá aí sim 1.020km Vamos ver a mais que é esse quilômetro Agora vamos começar... Segura aí, lá vai Esse peixe é aqui entremedeira Música Vamos por baixo Vai que vai rápido? Não é pronto o som mesmo? Tens e me não sei lá Vamos puxar um aqui, pisar pisar É, mas no posto pica-pau fica mais embaixo, viu? De repente se for o pica-pau verás ele vira, né? É mais em conta lá Um beijo pra vocês, por favor, e eu acho que Deus acompanha vocês Ah, meu menino Obrigada, Marinha Você já está envolvendo Um beijo, um beijo pra vocês, um beijo pra você, a Rafinha, que pode comer, todos vocês Um beijo pra meu pai, todos vocês, graças Que Deus acompanhe vocês, um beijo pra vocês Um beijo pra vocês A ideia é de um 10km Preparar aqui no posto que eu não posso ir pra frente Vou fazer a câmera aqui, pessoal, pede volta na frente aí, por favor Tem o telefone aqui Tchau 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 Tchau